Hoje eu estou em um duelo contra o Maximilion Pegasus. A carta que eu vou descer para o campo é a Pequena Maga Negra. E aí está ela, discípula do Mago Negro, senhoras e senhores. Olha que animação da hora. Fala se não. Pequena Maga Negra. Até o clima da batalha mudou, vocês viram aí a música? E agora eu invoco o Mago Negro com a Carta Mágica, a Pedra da Magia. Nós vamos descer esse Mago Negro aqui para o campo. Mais uma animação. Mago Negro puxa aí o seu cajado. Sensacional, né? A animação caprichada também, igual lá no Legends. Temos os dois magos principais do Yugi, senhoras e senhores. Acabou? Não acabou. Eu quero usar essa Carta Mágica. Nós vamos destruir todas as cartas mágicas e armadilhas que o Pegasus possui. Excelente. Bom, essa Carta Mágica eu não posso usar. Então, vamos à batalha. Pequena Maga Negra. Ataque a carta virada para baixo do Pegasus. Era um personagem do mundo Toon. Mago Negro. Finalize o Pegasus. Ataque de seus pontos de vida diretamente. Vencemos. Yugi-oh era um anime que eu adorava assistir e passava no mesmo horário que Dragon Ball. No Duel Links chegou uma Carta Mágica. Eu quero tentar pegar essa Carta Mágica com vocês. É essa aqui. Não sou pro player. Não tenho intenção de trazer vários vídeos dele aqui para o canal. Eu só quero pegar essa Carta Mágica aqui com vocês. E a Summon aqui é um pouco diferente do Legends. Vamos fazer aqui. Vamos gastar 500 cristais. E vamos abrir 10 pacotes. Aqui é o deck da Arpia. A Arpia é o monstro principal da Mai. E eu vou tentar ser rápido aqui para o vídeo não ficar muito grande. Vamos para a frente. Pegou uma carta super rara. Peguei um monstro. Depois a gente olha que monstro que é. Depois eu vou usar essa Carta Mágica com vocês. Me lembro dela em outros jogos de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, por exemplo, tinha essa carta lá. Só pegamos um monstro super raro. Tem cartas ultra raras, que são as melhores. É como se fossem personagens de Spark. Deixa eu ver quem que eu peguei. O Rei Neblina. Ele tem 0 de ataque e 0 de defesa. Não vou tentar adivinhar o seu efeito agora não. Vamos para a frente. Vai. É um jogo que você consegue jogar sendo free to play. Ó! Brilhou tudo. Pegamos outra carta super rara também com 0 de ataque. Eu quero só essa Carta Mágica do Eulink. Se você quiser me dar ela logo no começo, eu vou adorar. Aqui é diferente do Legends, porque lá no Legends você precisa ter sorte para conseguir o personagem. Aqui, uma hora você consegue a carta que você quer, porque você vai diminuindo os pacotes. Começamos aí com 100 pacotes. Já estamos em 90, né? Então, se você girar a caixa toda, você vai ter a cópia da carta pelo menos uma vez. Isso é legal. Mas eu não consegui a Carta Mágica que eu quero do Eulinks. Gastei o quê? 1.500 cristais? Já estamos em 1.500 cristais, né? Vamos lá. Me dê essa Carta do Eulinks. É uma Carta Mágica super rara. O efeito dela é legal. Você descarta uma carta que você tiver na mão. E você vai destruir todos os monstros que seu oponente tiver com face para cima. Vamos ver se é isso mesmo aqui, só para conferir. Mas eu acredito que seja no final do vídeo eu vou usar ela. Eu peguei uma Arpia. Uma Carta da Mai. O que era só essa? Efeito, descarte uma carta. Destrua todos os monstros com face para cima que o seu oponente controla. Não é as cartas, pelo menos quando eu jogava o Duel Links, ele, digamos assim, é um jogo rápido, né? Cartas que te favorecem puxar outras cartas é melhor. Aí está ela, senhoras e senhores. Turbilhão de Relâmpago, eu tenho uma cópia. Cartas onde você consegue comprar mais cartas, para esse jogo é o ideal. Ou então cartas que você fique usando, cartas que estejam no cemitério, com o campo e vice-versa. Cartas que você tem que descartar, você precisa ter atenção. Precisa ser uma carta que ao descartar ela tem algum outro efeito para favorecer o deck. Temos aqui as arpias, eu acredito que essas arpias que a gente esteja pegando aqui, já que é o deck dela, deva favorecer, né? Deve ter algum aqui que quando você descarta acontece algum efeito legal. Mas eu só quero essa carta mesmo, pegamos uma cópia. Vamos ver se a gente pega mais uma. Eu abri 40 pacotes e ela veio. Eu vou redefinir essa caixa aqui. Rapaz, eu loguei aqui no jogo, eu baixei ele para ver as atualizações, se tinha alguma coisa legal. Ganhei um monte de cristais. Aí, pronto. Parei, parei com a ação. Não precisa mais. Não tem como vir outra porque é uma por vez, né? Podia vir uma outra rara só para a gente fechar, né? Mas tá bom. Peguei duas cópias da carta que eu queria. Agora eu vou colocar ali um deck aqui e nós vamos jogar com ela um pouquinho. Vamos duelar contra o Bandit Kit. Vamos ver se a gente tem sorte aqui ao comprar as cartas. O meu deck é um deck de dragão, tá? Vou ativar essa carta mágica aqui. Vou enviar um dragão para o cemitério. Vou enviar o que está no deck. Vou puxar essa carta aqui. Vou colocar isso aqui virada para baixo. E finalizo o meu turno. É o primeiro turno, começamos muito bem. Ih, caramba. Ele vai ativar a moeda, cara. Se ele acertar, ele destrói a minha carta. Então eu já vou ativar. Eu invoco para o campo. O meu dragão negro de olhos vermelhos. Tem animação também, igual com a maga negra. Olha ele aí. Animações legais, não? O meu é mais forte. Tá, de todo jeito ele tinha errado, né? Então beleza. Ih, rapaz. Eu vou descer essa carta aqui. Ainda não compramos a carta que nos interessa, né? Vou usar esse pezão aqui. É o pez do dragão. Tiramos pontos de vida. E vamos para a batalha. Ataque, dragão! Vou finalizar meu turno. Eu quero comprar a carta mágica. É ela que nos interessa. É ela que nos interessa. Liberou a habilidade. Vamos ativar essa habilidade aqui? Deixa eu ver. Vou descartar duas cartas. Essas duas. Vou ficar com 100 pontos de vida. Seis. Eu tive sorte. Vamos comprar seis cartas. Olha quantas cartas, senhoras e senhores. Beleza. Agora eu vou ativar. Vou descartar uma carta. Deixa eu ver quem eu descarto. Vou descartar essa aqui. Tá lá. Destruí. E agora, senhoras e senhores. É só atacar os pontos de vida dele diretamente. E para a vitória. Vencemos o Bandit Kit. Para quem não sabe. Lá atrás comecei o canal com Pokémon. Depois joguei Yu-Gi-Oh! Do Eulinks por algum tempo. Me divertia com o jogo. Tem tempo que eu não jogo. Não sou um jogador competitivo. Quis trazer esse vídeo para o canal. Porque eu realmente queria pegar essas cartas para a minha conta. E aproveitei para me divertir com vocês. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!